Fala aí, galera! Tudo bem? Rafael Siri por aqui para trazer o Provável Fluminense que vai a campo neste domingo, 16 horas, diante do São Paulo, lá no Murubi Fluminense, que, quem sabe, dependendo das combinações, pode até virar líder desse campeonato brasileiro. Antes de passar o Provável Flu, como sempre, fazer um jabazinho aqui, divulgar o aplicativo do NetFlu disponível para iOS e para Android. Você pode apontar a câmera do seu telefone para esses códigos QR, link na descrição do vídeo, ou vai lá na App Store, na Google Play, procura por NetFlu, tem lá o aplicativo gratuito, muito clean, 100% das notícias do Fluminense dentro desse aplicativo, vídeos do canal, podcasts, notificações de notícias importantes, ou seja, confirmada a escalação, vai pipocar na sua tela, beleza? Só procurar. Sem mais delongas, vamos direto ao Provável Fluminense, está aí na sua tela, goleiro Fábio no gol, Samuel Xavier na direita, com Nino, Manuel, com a dupla de Zaga, Tricolor, Caio Paulista fechando o sistema defensivo pela esquerda, meio campo formado por André, Nonato e Ganso. Ataque, Matheus Martins, John Arias e Germán Cano, aquele L de respeito. Há uma ligeira dúvida aí, já dou minha opinião, sobre Nonato e Martinelli, seja, é o que é Nonato, Vitor Lessa da Rádio Globo disse que é Martinelli. Eu, sinceramente, acho que, nesse momento, eu acredito que o Fernando Diniz vai dar continuidade ao Nonato. O Nonato está fazendo partidas maravilhosas, mas também não está fazendo partidas tão ruins assim. Vai depender muito da composição do jogo ali. O Fluminense ficar mais recuadinho, eu até iria com o Martinelli. Mas eu acho que deve ter sequência ao Nonato. Imagino que o Fluminense esteja bem servido nessa posição. Você iria com quem? Deixa aqui nos comentários para a gente trocar essa ideia. Seria de Nonato ou Martinelli? Em princípio, são as únicas dúvidas que tem o Fluminense, né? Esse é o Provável Flu. Já trouxe para você. Antes de ir embora, quero fazer também algo que a gente tem feito aqui sempre nesse Provável Flu. Você conhece na semana passada. Durante a semana, no jogo de Cruzeiro e Fluminense, eu dei o meu palpite, apostei no 3x0 do Fluminense, ganhei uma boa grana. Quem viu aqui é meu testemunha. E eu vou compartilhar também com vocês aqui a tela mais uma vez, para a gente perceber aqui, entender quem é o favorito para essa partida. Honestamente, eu não sei. Vou descobrir junto com vocês. Vou procurar aqui o Campeonato Brasileiro da Série A. Vocês estão vendo já aí a tela da Betfair, que é muito facinho, muito facinho de usar. Está vendo? Está tendo um jogo no momento que eu gravo esse vídeo. Será que está ganhando do Corinthians em tempo real? Vocês estão vendo? E Fluminense não é favorito não, hein? Está aqui a cotação. 2.1 para o São Paulo. 3.1 é a cotação, as famosas odds, se der um empate. 3.7, o Fluminense vencer. Olha lá. O Fluminense não é favorito. E eu estou muito confiante para esse jogo. Muito, muito confiante. Eu acho que vai ser 2x0 o Fluminense. Tem aqui também um aumento que a gente pode aplicar. Ou seja, a cotação do Fluminense, que já era boa, de 3.7, vai para 3.75. Vou apostar 10x1 aqui no nosso Fluminense. O Fluminense vencendo. O meu retorno vai ser de 37,50. Está feita a aposta muito fácil. A plataforma da Betfair. Tem link aqui na descrição desse vídeo para você cadastrar e começar a fazer as suas apostas. Começar a jogar na Betfair também, assim como eu faço. Tem 100% de bônus até 200 reais. Se você começar a apostar agora, fez um cadastro novo, pelo link que está aqui na descrição desse vídeo, 100% de bônus. Colocou 50, 100, 100, 200. Quem está aqui com a gente acompanhando já sabe qual é o esquema. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Está o provável Fluminense já aí para você. Um grande abraço. Saudações, tecadores. Tchau. Legenda Adriana Zanotto